Boa geral, mano, o Katata aqui com vocês, vamos que fama, moleque, moleque, vamos jogar um Black Ops 3, bora tio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 deixa ICV aliado, enviado valei, valei tudo caralho, perdi o bagulho ruim morto capacitores no limite aviso, sentinela encoraçada inimiga avistada fritos pacote de ajuda em espera vante pronto para ordens confirmando a baixa perimetro estabelecido a 10 mil pés assassino abatido bateria do vante em 50% solicitando reabastecimento na minha área e ai, Cauê boa garota valeu pelo serviço vante partindo da aula suprimentos entregues vante aliado a caminho vante acima, contra vigilância ativa cê vante vante tira tira Pintou, que lag é esse mano? Morre? Nossa, eu gastei tudo na minha munição Porra Vê a diferença de jogar sozinho com a internet como é que é? Isso ai é louco Ai nossa, sai que tira o cara Que lag mano, os caras tentam derrubar a partida Isso ai os caras tentam derrubar a partida Que lag mano, é louco Habilidades ao máximo e com o máximo de vitórias É nóis Eriki, tamo junto Para o lançamento Acabei de comprar com um amigo meu que vinha aqui em casa Por favor, vai empresta, empresta, empresta o CD Prestei o CD pra ele, o que foi que ele fez? Quebrou meu CD Novinho mano, paguei 250 pau No lançamento, bateu o CD Foi pro cara destruir em um segundo Foda Olha o Jete ta ai Aí geral Só de boa geral Boa noite para todo mundo ai Certo? Estamos em live, estamos ao vivo ai pro mundo inteiro Estamos transmitindo em 13 plataformas Se quiser acessar o canal no Youtube DDM espacinho DDM Estamos transmitindo no Youtube, Mixer, Twitch Streamimi, OkRion, Picard, Pelicante, Malcate, Delic, Mobcrush E algo mais que eu esqueci ai Certo? Vou botar minha Game Tag ai, ta vendo ai? DDM mano, coloca duas vezes lá no Youtube Lá maiúsculo lá, DDM espacinho DDM Certo? É isso ai E ai Arthur? Só de boa garoto Vamo que vamo Gostou? Gostou? Hack do bem mano Hack do bem O ruim da máscara é que é Que é tipo Parece que é esgotante O ar falta Mas daqui a pouco eu tiro ela um pouquinho Pra dar uma respirada Para depois eu ponho de volta Entendeu? Normal Mata, mata em equipe É nóis Arthur Tamo junto Henrique Bora Deixar o outro chante aberto Deixa o outro chante aberto Deixa o outro chante aberto CDP, façam o lucro Ok, calma ai que eu já vi essa mensagem ai Granada Granada! Deixam-se! Espectre derrotado Inimigo abatido Vants pronto para ordens Perímetro Estabelecido a 10 mil pés AGL King mandando mensagem A gente tinha nem entrado no jogo King Pergunta das costas Tirou-me a sério Do céu Do céu Atravei Do céu No céu Eu jogo parado Tudo bem Saiu no lugar bom Perder as caixas é ruim Olha só o que eu fiz para pegar Um Do céu Do céu Do céu Do céu Do céu Do céu O que é isso? Eu morri na queda, mano. Ah, Kibbe, você vai ter. Tempestade carregada. Errou, mano. Errou, mano. Errou, mano. Errou esse tiro, mano. Vai pra merda, tio. Como vai errar um tiro desse, mano? Aviso, vante inimigo a caminho. Confirmado. Trava de mira de ataque relâmpago inimigo ativa. Aviso, ataque relâmpago inimigo a caminho. Apassionado é parado também, pelo amor de Deus, tio. Vou trocar de arma aqui que eu vou... Puxa desse escada. Boa arma do Pini. Puta, só pra mexer dele. Puxa de inimigo avistado. Patrulha! Uau! O que? O que? O que? Seu baitona. Sent Avenue. Pelo amor de Deus. Esse cara só fica com pirando, cara. Pego é só pra nas costas. Uau! Morra eu! Hahaha! Salve, barulho! Que filho mal de favor! Fudido, mano! Ah! Tinha dois! Não deu pra virar! Você tinha se caído e saído tipo o outro! Entra aí, viado! Pra não jogar! Aviso! Pacote de ajuda inimigo no ar! Peguei um pras costas aí! Aviso! DxCV! Inimigo avistado! Bruin morto em ação! Aviso! Sentinela encuraçada inimiga avistada! Trava de mira de ataque relâmpago inimigo avistado! Aviso! Ataque relâmpago inimigo avistado! Isso é minha, gente! Ah, não acredito, velho! Meu Deus, mano! Tá na minha cabeça, mano! Esse já era! Olha aí! O bagulho tava com correda, cara! Viu? Deixa em cv inimigo avistado! É hoje, viu? Estou de rosto na partida. Precisa essa merda aí. Olha aqui, né? Você é louco. Vou derrubar essa partida. Aí, olha. Estou transmitindo. Você está vendo? Eu estou transmitindo e o jogo está me dando rosto, mano. Você deve derrubar a partida e a partida ainda vai ficar lá. Alguém vai pegar o rosto aí, entendeu? Alguém vai pegar o rosto aí. Olha o King. Está nas minhas costas, King. Aí fica fácil com essa internet de padeira aí, mano. Você viu qual que é, mano? Aí quem vê fala que o Catata joga mal. Não é, tio. Carregando oito vagabundo nas costas, tio. Aí é foda, louco. Não é, cara. Não é, cara. Não é, cara. Você entendeu, brother? Liga a merada aí. O cara nasceu ali, ó. Olha. Olha. Ainda está indo zoar da internet, ó. Bati de frente com o cara de 12. O que é? O que é o internet de padeira? Tenente de padeiro, mano, desses caras, louco, tem que ficar carregando os caras, tá transmitindo ainda, é transmissão pesada, louco, a transmissão precisa quebrar uma cadeira, é pesada, e os caras falam, você é louco, tipo, você viu na hora que eu comecei a jogar, mano, você mata 40 na partida, tranquilo, olha que os caras começam a entrar no seu nome, os caras começam a entrar no seu nome, você começa a morrer, tipo, Se marcar, estou segurando essa partida também, não duvido nada não, cara, ficar transmitindo, segurando a partida de Black Ops 3, cara, imagina a internet dos caras que eu estou jogando, imagina a internet dos caras, por isso que os caras aparecem parados para mim, por isso que eu mato muito aqui, porque a internet dos caras é velha, se fosse, se eu não estivesse segurando essa merda aqui, eu tinha matado os quatro, Vou ter que bloquear lá o bagulho para os caras entrarem, entendeu, não tem jeito, senão eu não consigo jogar, tipo, não é desfazendo da geral, vamos jogar, mano, o pessoal cai no normal aqui, Não, você entendeu, não é uma vontade, mano, é que eu não consigo jogar, brother, você entendeu, quando os caras começam a entrar no meu, na minha parada aqui, eles bugam o meu personagem, mano, entendeu, Você está acostumado a atirar depois e matar os caras, não eu atirar primeiro e morrer para os caras, entendeu, Aí é foda, toda hora segurando a rostra de partida, mano, você é louco, tio, vamos lá, para ver se eu não consigo jogar agora, Vai no mesmo time, olha o tanto de DDM que está jogando, você está vendo aí, Nossa, o cara já está zoando, eu não quero comer mais de faca assim, o cara já está zoando a partida, entendeu, Confirmado, tem mais um, tem mais dois, Mentira, está vendo, está muito zoado a internet, cara, está muito zoado, Ei, Junior, tenta entrar aí, melhor se jogar contra, Perdeu, mano, que atiração esse cara de, 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 faquinho, mano, Confirmado, Eu travei aí, Junior, pessoal, aí tem que jogar, cair em outro time, Pode cair no meu time, agora os caras estão jogando aí, mas na minha internet ninguém vai jogar mais, Porque senão eu não consigo jogar aqui, mano, Entendeu, Mas real, Estou tirando pelas costas, Brincadeira, mano, Entendeu, é muito escrito, mano, O bagulho já começa a virar bagulho louco, Tá ligado, mano, Não que eu acho ruim, eu acho bom, Fazer sala privada, Os caras é de três, você viu, mano, Não cumprimos nossos objetivos, Aguarde nova tarefa, Não pode dar um guarda aqui, Mas entra aí, pode cair no time contra, Faltou o terceiro, Ih, agora que eu vi que os caras estão entrando para se mostrar, Caralho, deixa eu colocar meu headset aqui para ligar dele, Agora que eu percebi, Caralho, que os caras estão entrando para se mostrar, Sentar o pau, tio, Agora que eu vi, tio, Quer se mostrar, tio, é só colocar a melancinha no pescoço, Mas aqui é catar, tá louco, Pode vir uns quatro, cinco, seis para cima que nós arrebentamos tudo, Quero ver a ideia errada, Internet de padeiro do caralho, Nem internet boa não tem, Foda jogar com um brasileiro, louco, Se você está em transmissão, você tem que ir segurando a internet dos outros, Tá ligado? Mas segurando a internet dos outros é fácil, O cara jogar com a própria internet não tem condições. E aí, Gabriel apelança de boa garota, Você está suave, leque, leque, tranquilo? Paipum? Estabe paipum? Deixa o like? Ai, está fazendo comensão da roca, Ai, está fazendo comensão da roca, A gente não avisa que eu não vou votar, E aparece F1 nas likes, E que o meu problema é V4, A 50 polegadas, Mas tem o que compra o suporte para usar ela, Quando ela está no super, Inclusive estou assistindo pelo arte dela, E aí, Foda salve, Da hora mano, Estou aparecendo na TV de 50 polegadas, Caraca! Ai ai, da hora, Salve aí pro periquito da edito aí, Da edito gamer, Salve periquito, Catata! Catata! Beleza, a gente foi ouvir, O cara quer se mostrar, Vai tirar, Vai arrancar agora a amostra dos caras, Quer se mostrar, Quem vai se mostrar sou eu agora, CDP, vocês tem permissão, Está vendo como eu bloqueio lá, Não aparece, Pode ter os caras jogando junto comigo, Mas não aparece que é meu amigo, Está vendo? As costas, as costas! Uh! Morreu! Olha meu controle, Você está a ver, Você viu mano? O bagulho vai atirar da cronhada não! Olha lá! Ah mano, Está atiração cara! Aí ó, De novo! Não dá cara! Não dá, Não dá mano! Eu estou ficando saco cheio de jogar Black Ops 3, Falar a verdade para você, Eu não consigo jogar mano! O jogo só me dá host de bagulho, Se eu estou transmitindo cara, Já é pesada a transmissão, Pesada para caralho, Aí está a transmissão, E o jogo vai e está me dando host mano! E eu estou com o DNS trocado, Vou trocar o DNS de novo, Vou trocar o DNS de novo, Calma aí que eu vou trocar o DNS ao vivo, Vou trocar o DNS ao vivo! Porra mano! Vou colocar o DNS velho aqui mano, Eu te juro para você, Vou mudar o meu DNS ao vivo, Porque eu não aguento mais pegar host de partida, Me fala aí geral, Na live aí uma DNS velha, A pior DNS do mundo, Fala para mim que eu vou colocar aqui, Porque eu não aguento mais mano! Você vai jogar toda hora o jogo te dá o host, Toda hora... Mano! Não tem! Tem que ter saco tio! Eu só consigo jogar quando eu saio da partida e entro de novo, Na partida dos caras, Ainda é perigoso eu pegar o host de novo, Entrei na partida depois, O jogo está me dando host, tá ligado? Opa! Inca da partida, Inca da partida, Extra da partida, Eu coloquei meu teclado na Smart TV, Entrei na TV e acessei em Google a TV mesmo, Ele arrancou a maioria das teclas, Subtem letra e nomeiro, Ele arrancou os acentos! Como é que chama o papagaio e o catata? Como é que chama o papagaio e o catata? O papagaio chama catata? Catata, catata! Tomei o rosto. Tomou o rosto? Não, eu saí do jogo. Se você pegou o rosto de partida, eu não aguento mais. Para mim não dá. Para mim jogar e pegar o rosto de partida de Black Ops 3, com os caras que só com internet véia, os caras iam ficar jogando bem na minha internet, tá ligado? No meu provedor, para mim ficar legado, para os caras ficarem me matando, se liga, não é otário não. Eu vou mudar minha DNS aqui agora. Vou matar manual. Estava manual, certo? Deixa eu ver uma DNS véia aqui. Uma DNS véia. Vamos lá. Sacanagem, cara. Não aguento mais, mano. Chica, cara. Catata, eu e a boca, meu nome e o arte do meu veredito, mas o arte não permitiu esse nome. Ah! Mas aí o cara não tem que permitir um nome para você colocar assim. Você coloca... Você coloca... Você coloca o que você quiser, mano. Ninguém te manda no seu nome, no bagulho. Você coloca o que você quiser, mano. Ficou da hora esse nome. Se o cara achar ruim, você manda ele vir falar comigo. Olha, coloquei dois DNS diferentes que eu não uso faz muito tempo. Quero bichar minha internet para eu poder jogar, mano. Tá foda, tio. Já viu isso? Você quer bichar sua internet para você poder jogar? Esse aqui é o único jogo que se você segura a host, se você segura a host, mano, é o jogo que você vai apanhar, que nem vara verde no jogo. Você começa a apanhar. Quando você entra na partida, os caras ao host, mano, vixi, você joga pra porra. Então, a questão do jogo é de você não pegar o host e você jogar bem. Você tá ligado? Boa! assim, às vezes as pessoas moram perto e rouba a net e a gente mora no mesmo estado, né? Tem uma mínima chance de sua net corporar. É verdade, mano. Você entendeu, mano? Esse bagulho de ficar segurando host de Black Ops 3, pra mim, mano, é pra você sair da partida. Quando eu vejo, começo a jogar com o cara, que eu atiro primeiro que o cara e morro pro cara, dependente da arma que o cara esteja, se atirou primeiro, você tem que matar, mano, dependente da arma que você tá. Igual o de Snipe. Se você matar o cara, você vai ter que dar uns cinco tiros no cara pra você matar ele. Snipe não. Se você der um tiro no cara bem dado, você mata. Você tá ligado? Mas eu tô com calor na cara, você acredita? Eu tenho que dar um refresco aqui, certo? E ela já volta. O meu Xbox 360 tá matando uma tamanha de EA. É, meu Xbox tá louco, tio. meia noite. Verdade. E por causa disso aqui, eu já acabei várias lives por causa do horário aqui. E aí, irmãos? FF, salve, garoto. Isso é de boa, tranquilo. Leque, leque. Vamos lá. Vamos tentar resolver esse problema. Vamos ver como tá dando o medidor aqui? Fadei. Eu pensei que tava na 11, então na... Eu acho que eu vou três. O de todo mundo tá assim. Eu tenho, mas... É zoado. Muito hack. Agora, se for pra jogar no One, de Black Ops 2, de Xbox One, eu jogo. Agora, pra jogar no 360, você está no percurso meu tempo, mano. Vai lá assistir um videozinho já, pá. Os caras, é tão vacilão que você vai assistir esse vídeo, você vai jogar com os caras que assistiram o vídeo. Que vai te baixar o hack, com sei lá. Esse cara é tão vacilante. O cara é burro demais. Se você se baixa, eu jogo a minha compreensão. Somos no artigo 15, o sete lembra. Ah, beleza, garoto. Lembro sim. Zunatic. É nóis, garoto. Tranquilo. Bom ver, tio. Troquei a DNS pra ficar em DNS velho. Porque eu não quero segurar mais host de partida, não, tio. A host de partida, tio. Vou sair de novo. Eu não consigo jogar mais, louco. para só com internet de padeiro que fica roubando internet de vizinho e vem jogar, ou usa internet celular. O cara com a internet celular tá te matando. O cara com a internet tão velho que leva a bater o bagulho se consegue matar o bagulho. boa noite, boa noite, A minha também. Mata, mata em equipe. A minha também. Sei lá porque o horário tá antecipado aqui. Boa, boa, alguma atualização, alguma coisa. é hora da cinética acertar esta aula. Boa. Black Ops, o cronômetro está ligado. Boa, Tico, eu tomo um ar aqui, rapidão. E os botes atrapalhando a fazer um vítima e a saia da sala. Tranquilo, hoje não, está de boa. E os alvos, na final da aula. O Black Ops, o Black Ops está jogando. É, agora ficou boa. Dá para ver aqui. o que aconteceu? O que aconteceu? Que nerd, o que o cara fez? o que o cara fez? Ele está morto. É, melhorou nada, está zoado ainda. Nomade apagado. Valeu, o que me salvou. Apagado. 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 Pô, da hora, cara. É, TV boa, né, mano? É outra fita, né, mano? É uma TV boa, da hora. Inimigo Vance aliás, o acaminho Ameaça neutralizada Mentira, você viu o tiro que eu dei? Esse fudeijo é bugado Olha o Wallace Nômade abatido Vou colocar a blindagem de colete depois Perdeu É isso mesmo que eu vi ali? Ah, moleque, cadê? Saiu Saiu Darkness? É isso mesmo? Não É isso mesmo? Não 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 e é incrível e o observador neutralizado ameaça de um trânsito e a corte de ajuda aguardando ordens aguardando ordens alvos fritos o mundo está mostrando a vitória a gente solicitando reabastecimento os sensores de virada estão captando o objetivo suplementos entregues abandonando a ordem ataque relâmpago em espera vão te destruir aeronaves positivos o cara só com essa porra de céu vou arrumar na próxima o colete com o colete na próxima eu fui da escala vante aliado a caminho outra vitória para o acordo retornando se eu saísse agora a partida ia cair que eu estou de rosto é certeza é certeza é certeza ah não, tem o terceiro olha o time dos caras olha os caras 5 barra 21 7 barra 9 e 36 barra 20 já já você viu Júnior? peguei o rosto de novo da partida Não tem jeito, velho. E aí, Darkness? E aí, Darkness, Baitona, é você mesmo? Se for o Darkness, coloca a DDMA. Se for o Darkness verdadeiro, que mora lá em Florianópolis. Esse aí, né? Curitiba. Então, esse é o falso, mano. Darkness já tem o verdadeiro, hein, velho. Esse Darkness aí é falso, hein. É porque ele colocou Darkness Flower lá, não é o verdadeiro. O verdadeiro joga muito, hein, sério. O verdadeiro joga muito. Se tivesse um Monster aqui, nós ia descobrir. Cadê o Monster? Cadê o Monster? Capata, tá ligado àquele joguinho de site, a que acontece se eu perco a roda na TV? Acontece nada. A TV aqui no computador, a roda é de boa. A roda é tranquila. Se tivesse com um ar-condicionado aqui, eu tava no personagem até agora. e com uma brancadista, isso foi uma pergunta, mas eu paparai não vou Norwegian. Ponce as sombras. Ah, preparem-se. Papagaio é terrível. E aí 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 Franco atirado na bati E aí E aí E aí O que há A tua E aí E aí E aí Eu Que louco cara, que internet zoada, quem vê acha que eu sou ruim Vá bem RPG Claramente inferior Desculpa, eu sou lá pelo lugarinho Vixe, cara, tá invisível, noco Vande inimigo acima Fight break, morto em ação Isso que eu pedi o que é chato Mano Noma de apagado Descarga de tempestade proibida Oh Gabriel, seja bem-vindo ai garoto Perdeu Arrote de ajuda em espera Carano morto Mundo Vermel Arrote de ajuda Arrote de ajuda Vante inimigo avistado. Engenheiro abatido. Flipped. Ô Junior, beleza Tá aí ganhando mano, puta que pariu Confirmando a base E aí 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 Vocês estão descumprindo o acordo Lutem com mais garra Alvo abatido O que tá acontecendo? Objetivos da missão cumpridos Preparem para evacuação Habilidades ao máximo É igual ao máximo de vitórias Tranquilo garoto, obrigado aí Eu não descanso aí Tchau 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 Beleza, garoto, você vir com mais frequência, se você aparecer com mais frequência, fica mais fácil pra te colocar como ADM lá, entendeu? Isso aí vai mais frequência, ajudar, a gente vê que o cara merece, mano, a gente é o primeiro a chamar, é o moderador, esse cara que tá roubando. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deu. A sua fraqueza será o seu fim. Tanto faz, eles perecerão a força. Ei, missão. Tá bom calor, pensei que tá trabalhando até a mais, 50%. 80%. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou funcionar, olha nada. Ó, quem tá com Kinect aí, dá uma baixadinha na TV aí, tio. Também tá com Kinect aí, dá uma baixadinha na TV aí. Ô, mano, abaixa a TV aí, louco. Tá todo teu beat aqui, louco. Tá atrapalhando, mano. Tá todo teu beat aqui, louco. Tá atrapalhando, mano. Baixa o som, caralho Baixa o som, caralho Baixa o som aí, capteça dele Um batente inimigo Inimigo abatido Isto Um batente 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 Tchau Eu estou soando de jogar o catêntese desse jeito, cara Temos voado, cara. O moleque fica com essa porra do Sikinect do caralho. Do Sikinect do cú, caralho. Espectri derrotado. Bant inimigo avistado. Hellstorm inimigo acima. Meu Deus, mano. Que lixo, cara. Deixe ICV inimigo na sua A.O. Ai, caralho. Não aguento mais pegar host de partida não, tipo. Não aguento mais pegar host de partida não, tipo. Se foder, estou transmitindo essa merda de host de partida. Salve pra geral da Twitch aí. Tamo junto, garoto. Tchau. O que é isso? Fala gato Nossa Eita Eita Ah velho Esse cara com CC4 desgraçado Ah Tch! Caramba esse escudo Tch! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tá morto. Tempestade carregar. Inimigo morto. Vai te vindo. Vai te vindo. 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 Vamos lá. Recursos cibernéticos. Granada! Deixam-se! Ele está morto. Very good. Vamos lá? Very good. Estamos lá frente, continuando. Foda, não acertou um tiro. 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 Vamos pegar o Rust daqui e vai ser sucesso. Foda, não acertou um tiro. Foda, não acertou um tiro. Conseguimos. Eu vou assim até cair a partida. Vou dar as câmeras dos caras aqui. Inimigo abatido. 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 Fans. Matamata em equipe. Black Ops tem permissão de ataque. Efestime abatido. Inimigo abatido. Inimigo abatido. O que é isso? 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 Eu não fiz apresentação no canal até agora, vamos aproveitar que está tela preta aqui em um, dois, três e... E aí, Kiki. E aí, Kiki. E aí, Kiki, vai jogar, Kiki? E aí, Kiki? E aí, Kiki? E aí, Kiki. Mata, mata em equipe. CDP, missão iniciada. Nômade abatido. E aí, Kiki. 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 Kiki. E aí, Kiki. O dedo hiriense ainda ficou zoado, mano. Difícil, cara. É suado. Vamos lá. Será que o dedo hiriense já está aqui? O dedo hiriense já está aqui. Agora ficou a ponto de bala. Ponto de bala. Espero que alguns jogos vão cair no servidor, hein? Eu vou ficar na sala de espera da Joy. Vou tornar as nuvens. Acho que vou ficar mais leve. Música A CIDADE NO BRASIL 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 E... A CIDADE NO BRASIL 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 Tocou de arma, agora vocês vão ver. Ela tava testando a pára, faz tempo que eu não jogo com ela. Meu kill mano, pelo amor de Deus cara. Meu kill tirou meu bagulho e você conseguiu me acertar. Eu nem vi você de longe. Ah, percebi que você corre. Ah, mentira! Mentira cara! O cara fica fugindo, fala de mim e os caras fica fugindo também. A bichos deram os inimigos a caminho. Baixa de nomad. Porra velho, campeão de graça. Caralho, essa porra já pegou o saber. Esse bicho é chato pra caralho. É embaixo aí tio, pelo amor de Deus cara. Não vi porque eu achei que o cara fosse de... O cara fica enfriando. A granada, a granada, a granada e a granada do lado. Piachinho chato mano. Que bichinho chato mano. Nossa, que sinto. Pegaram errado aí. Vai pegar ali uma hora. O que é que acha? A internet é zoada, que eu paro entrei no teu convite e tomei no cu. A internet é pior que a minha. Tô com 36 MB de upload e 60 MB de upload. O que é que acha? 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 Ela está escapando de nós. Recuperem! E aí, seu pai? Só de boa, garoto? Tranquilo? Só de boa? Inimigo abatido. Mentira. Que cagado, tio. Chamou uma cagamento. A missão foi um fracasso. Saiam da minha frente. Somos um bando de recrutas. Então ela tá o quê? A gente tá. Mano, vai! Can môr! Sahabu! A gente tá. Tem um. Tem um. Tem um. Entendi. Tem um. Tem um. eu me segue essa internet do Kink agora ficou bom você não está na sala? eu fiquei só fechado 6,6,6 e ai Ragazzi quanto tempo? sumido quem é vivo sempre aparece boa noite para nós Black Ops 3 mata, mata em equipe tudo pronto para fazer fumaça CDP vão lá e tragam a vitória vai não 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 é não 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 eu acho que o 리� mah joga algum joga lá marca mas joga que está tudo no gta 5 Tem um pessoal recolhendo Uh, um condomínio do outro lado, olha o condomínio cego Olha o condomínio cego Tem um tiro Um tiro mano Acho que não tá fobado Alfa batido Um monte Perdeu Oito 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 Nossa Preciso arrumar essas armas minhas, mas tá zoada Tô arrumando as armas minhas Frango acertou Frango acertou Ele está abaixo do mato Os caras já conseguem esse bagulho aí Jogar aqui para trás Cada um aqui precisa estar E aí, Fênix? E aí, Fênix? Ninguém tem uma granada aí não, mano? Nossa senhora Deixa eu ver se consigo entrar aqui Esse controle não vai dar, esse controle é zoado Tem que ser um outro Aviso DXCV inimigo avistado Inimigo abatido Unidade avançada abatida Vem para o fundo aqui Ela está debaixo do mapa também Mas eu esperava aí que eu ia para o fundo aí Porra Pegar o Snipe de novo lá, né? Tem que descarregar dois pentes para matar Tem que descarregar dois pentes para matar Tá zoado, né? É É Rapaziada O negócio não é fácil não Ó, eu vou abrir aqui o X1 Mano, esses caras, quer ver esses caras? Vou chamar tu É Sniper Vamos, calma aí Deixa eu abrir aqui o Personalizado Aqui está difícil de jogar, cara Não estou conseguindo jogar hoje, mano Quando eu entrei para jogar, mano Eu gastei umas oito partidas Comi o cérebro dos caras Agora não tem jeito, internet ficou zoado Por nada Mas eu troquei já Duas, três vezes já de DNS Já Vai deitar, pode ser personalizado aqui Vamos aí Cadê o Dexter? Calma ele Vai que eu vou ajeitar ainda as coisas aí Vou chamar os caras aqui se alguém tiver alguém pra chamar ele já pode chamar se alguém tiver já vai ajudando convidando os caras que estavam jogando com nós eu já sei que é inscrito do canal então eu já estou chamando acho que o moleque joga minicraft vou fazer uma obra de minicraft overblack, sou de boa garoto hello boy welcome to os caras não agora só os caras da joy agora que é fácil da joy nem configurei aqui a parada proibido o sbg locos aí pro fênix aí proibido o colonhada proibido o especialista que mata vou colocar 30 porque só está no esquadro ainda vou colocar 100 porque daí dá pra convidar os caras daí dá tempo pra entrar pra jogar com vocês torreio tá namorando né tio, você acha que vai entrar esse bairro todo o chão tá namorando mano só vou iniciar aqui só pra poder convidar vamos ver se os caras entram aí eu vou entrar no grupo dos caras ali os caras estão moscando contra todos deixa eu ver quem mais foda que eu chamo dos caras aleatórios que você não sabe se eu chamo os moleque ali que eu já estou ligado que é inscrito do canal que está dando joy vai baixa de demolidora engenheiro abatido yes baby tu fala inglês e aí Dex chega pra cá chega pra cá cadê? chamo os moleque ali vai fazer um X-Snipe aí entra pra cá fazer um X-Snipe proibido proibido P-06 proibido colonhada proibido proibido bomba sem ser Snipe eu e você X-Snipe? é entra aí não está em live defumação completa ah beleza alvo abatido tranquilo tranquilo é ddm espacinho ddm duas vezes maiúsculo transmitindo na Twitch no Mixer streaming e algo mais transmitindo 11 plataformas chamar o Edu Games vou mandar mensagem pra esses caras não é fácil manda mensagem e aí Max quer participar de um X-Snipe? Costa aí engenheiro abatido beleza salve garoto e aí boa manda mensagem pra geral tudo divertindo sim fluente de ingles hahaha não fluentes de ingles não não falem inglês mano compreende ai cabrona bateria batida hahaha Ray Black agora é fluente de ingles boa garoto vai sair tem que aprender mesmo não pode ficar moscando Alvo batido Tá bom que o servidor do 260 Só tava brasileiro, ali tá desempenadinho Esse já era Ô Master, entra aí viado X-Snipe, entra aí, tô rodando a câmera da Geral aqui Se tiver faltando os... Deve estar aqui o bom prazo Deixa eu mandar mensagem pra Geral toda Vai ficar mais fácil Ei Geral, vou deixar na sala de espera aqui Rapidão, filha Rapidão, rapidéz Então vai mandar mensagem pro pessoal entrar aqui Em um, dois, três e... Tá bom, dois, três e... Tá bom, dois, três e... Tá bom, dois, três e... Vamos lá. O Xbox 360 trabalha no limite. Vamos lá. O Xbox 360 trabalha no limite. Vamos lá. O Xbox 360 trabalha no limite. Não, não pode. Só Snipe, Snipe. Se não for Snipe pra matar, não vale. Entendeu? Tem que dar o kill pro cara. Você matou. Ó, quem tá de arma aí? É só Snipe, garoto. Só Snipe. Ou SBG ou Locos. Vai lá na sua categoria de classe lá que tem. Calma aí que eu já vou parar a partida. Eu já vou explicar pra geral. É que não está em grupo, mano. Por isso. Alguém vai lá na sala lá que tá aqui e fala pro cara que é só Snipe. Ou ele não percebeu. Tanto, terminei aqui. Agora sim. Olha que noite calorada hoje, velho. Hoje tá pesado. 30 kill ainda. Tá suave. Ah, eu mandei mensagem pra todo mundo aí, beleza? Tome enquanto isso aqui, deixa eu ver. Ah, tá todo mundo no grupo aqui. Só nem lá pra sala. Tá todo mundo no grupo. Olha, pra quem quiser condiciono como amigo aí depois aí, só manda um oi pra mim. Só oi. Manda oi que eu sei que é pra condicionar, beleza? Condiciono pelo homem. Confirmando a baixa. O King tá melhorando, hein, King. É, tá ficando enfiadinho, hein, velho. Oh, quem entrou aí, ó. Não pode usar arma, mano. Oh, three fly. Oh. Vamos aí. Vê se esse moleque tá no grupo aí, ó. Esse primeiro aí, ó. Deixa eu ver se ele tá no grupo aqui. Ô, garoto. Ele já era. Tu compreende minha língua? Snipe, mano. Snipe. Compreende, Snipe? Try and fly and two. Try and fly and two. Compreende, amigo? Agora eu vou entrar, hein, junto com vocês. Ele é brasileiro. Ô, traia. Seu ponto aí não valeu. Segundo, do terceiro pra baixo que ganhou aí. Certo? Snipe, mano. Proibido P06, proibido Dragon. Certo? Ou SBG ou LOCUS. Vou dar um minuto pra equipar as armas aí. Certo? E o SBG agora, mano? Ah, chegou a mensagem dele aqui. Boa, três, seis, sete. Tranquilo. Bora, flinge mesmo nesse mapa que é gostoso jogar. Deixa eu ver a mensagem que o Mario mandou aqui. Ah, beleza, então. Snipe, viu, garoto? Salve, meu. Mais um. Ô, Bartolomeu. Seja bem-vindo aí, garoto. Tamo junto, hein? Contra todos. Não, mandei mensagem já pros... pros... pros caras, entendeu? Todo mundo. Ó, o cara não pode usar especialista fantasma aqui, hein, tio. Tá no meu lugar aqui. Ei, missão. E aí, next. Wind. Seja bem-vindo aí, garoto. Ruim abatido. Vixe, morri, mano. Mais fácil, não pode. Morri, bro. Tô jogando na sensibilidade de 12 em 13. Começa a jogar, começa a se acostumar e você começa a jogar. Porra. Oi, garoto. Só de boa. Tranquilo. Salve pra geral da Twitch aí. Ah, que ruim de pega. Deixa eu só abaixar a sensibilidade aqui que cê vai... É muito alto. Eu tô jogando na 14. O cenário arquivado. Na 14, estamos lá? Não, não tô acostumado. Tem que ir lá. Ah, não matou. Ah, mentira, mano. Esse é o Rocket Craft? Ah, não matou. E aí Abatida Esse é o outro aí, ele é bom Ele deu com a tapa Você precisa ver ele jogando Ghost, aqui ele é fraco ainda Ele pegou agora Ele pegou agora o jogo Ai Caralho, esqueci de atirar Atira de mim Do lado do kit dos infernos 3 a 0 Pagado 1 Inimigo morto Caramba, aqui já está me injuriando essa BKS A flexibilidade também é foda jogar na cidade autônoma Assim O bagulho fica muito Sensível Olha isso aqui geral Quem joga assim Só o Katata mesmo Nossa, foi cagado agora É que a loco sei lá mano Tem hora que eu mato muito com ela Tem hora que eu Pior que eu estou jogando com essa BKS Vou baixar um pouco que esse bidá está muito alto Mata morre, mata morre, mata morre Ainda nem tem que agir Tô ruim Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Aí Eu acusei agora, hein É louco Ah é? Ah é? Ah é? Tá quente Tá desse jeito Estava Pera aí Tá entrando uns caras aí Ah, eu queria tocar de água aqui Vou baixar esse bidá Que piado Muito alta Vamos ver agora É, mais ou menos Vante inimigo avistado E aí Será que ele pode encontrar aqui? Esse já é Esse é o Esse já é Passa ele Mate Claramente inferior Fui dar o tiro no Z, aí ó, fui dar o tiro no Z e o bagulho da coronhada, como eu to usando quando você tava jogando o Ghost, tava com isso aqui, vi, quando você tava jogando o Ghost e já era a pica aqui, vi, eu zerei de prestígio aqui quatro vezes Oh, que tiro bonito, louco, tá amarrado, 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 amarrou, segura o mira já Ah, papai, esse cara tá abusado Ah, papai, esse cara tá abusado Hummm, vou ter matado os dois, facilei E aí, Herbert Aprendi inglês Ele tá brincando, pô A pessoa tava zoando Inimigo abatido Hummm Ate pegar o Bdexer, muito rápido, viu Nossa Mano, os caras só me matam quando tu carrega na arma, eu nem acredito Apenasci Ah, olha que liga ali Tô vendo ninguém mais aqui Ciborgue desativado Porra, pode erradar Executora derrotada Ah, mentira que errou Olha, de novo Mentira, cara Miga em cima do cara Eu tive que passar do lado Eu nunca vi isso Luz em um bagulho ainda Ai ai, tá difícil Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Carreguear Você não viu Inimigo abatido Bate o cantinho dentro da casinha Não Não Tava fazendo uma festa na casinha Nossa, cagando 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 Tava Poxa Cara, deu um tiro ali Confirmando a baixa Aqui Não Não Mas Não Não É Não 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 E aí garoto, sou de boa Black? Você não dorme não? Mesmo? Olha que essa mulher da toleia. Ai, não morre! Ai, não morre! Eu arrebentei ele. Os cara tá correndo, parece. O outro, o outro tá mirado aqui, olha. Não, 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 não. Tá assim, mano. Tem um cara mirado aí, velho. Ai, que guardão. Deixa eu ver. Não, imagina! Imagina! Cagadão esse mano. Eu troquei o tiro ali pra atacar. A gente tem um tiro, velho. O cara errar o tiro, não. Ele quer matar na certeza. Ele quer matar na certeza. Ele quer matar na certeza. Vale tola. Ele mata raidando. Não consigo matar ninguém raidando. Eu prefiro errar o tiro que raidar. E aí? Não consigo matar. Não consigo matar na certeza. Não consigo matar. E aí? Não consigo matar. Não consigo matar ou não? Eu não posso matar você. Ah, sim. Pega você! Ah, não. se encontra na fronta esse cara mira dentro aaaaaaaa Elis Caroline aaaaaaaa é só comigo mesmo tipo foda precisa acostumar o ai a nox nãox , que está fantasticading ele está morto vov sacar Ah, como você dá o tiro pra aqui da coronhada, cara! Meu Deus do céu, mano! Nossa! Inimismo abatido Arrugou meu tiro Caralho, viu, mano! Tá foda! Acho que dá pra desnipe de novo, mano! Com uns tiros aqui, pelo amor de Deus! Esse já era! Simulação restaurada Inimigo abatido Com uns tiros aqui Para nada! Tchau, tchau. O cara fica pulando o dia inteiro Cadê sua arma, Black? A arma do Black tá sumida, mano Esse cara tá ficando um rato, esse cara tá ficando um rato Outred Bugs disponível Toe, pegar Ah! Ele está morto Ciborgue desativado Ele é um colapso Esse já era Ele está morto Esse já era Mentira que não matou mano Que raiva velho O que ataca é fulente inimigo Eu estou muito cagada velho Fante inimigo avistado O que ataca é a minha frente Eu vou colar Ameaça neutralizada Perdi Pelas costas hein King Pelo amor de Deus hein King é horrível de pegar pelas costas Ele mata pelas costas Vem pela frente velho Executora derrotada Infantaria batida Cagadinho mano Ameaça neutralizada Ameaça Ameaça Te afeira Ameaça Sim Ameaça Ameaça O que é isso mesmo? porra, mano, deixa quieto, cara, para o inimigo aviso, vante inimigo a caminho eu morro pelas costas, tio mate perdeu ruim abatido travado o cara vai vir o cara vai vir o cara vai vir no available brother amado Não mata ninguém mais Olha, dei 3 tiros no silvo e ele me matando, ah Black, tomou Black, amor de Deus, mais um, vai para a caixa, vai, para a caixa, ah de novo errei, amor de Deus, Você tá errando mais pela irritação do que... Porra, não perde nenhum tiro, porra. Inimigo morto. Olha, está virado perto, olha. Oh, moleque. Observador neutralizado. Olha o moleque guardando nisso. Superior ao cargo. Vante inimigo avistado. Inimigo abatido. O moleque anda bom nesse joguinho aqui. Aviso, vante inimigo a caminho. Acabou sem. Deformação completa. Eu não estou acertando mais os caras na minha frente. Eu não estou acertando mais. Seraf abatida. Infantaria abatida. Seraf abatida. E aí, Samuel. Como você está, garota? Tranquilo. 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 Eu vou matar o cara. Aí, não. Os sumidos apareceram. Olha que da hora. Ai, que bota. que calor é esse, tio? É louco. Tinha a mão do joelho aqui. Mais outra? Que calor. Ah, mas... Tinha a mão do joelho aqui. Um rápido e desenfimido. 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 Verdade, agora eu pensei em desistir, mas você sabe que não é o certo, né, mano? Então ela vai bater até o bagulho de falir mesmo. Voltei, geral. Vou tirar a mágoa do joelho ali. Pode começar outra. Tá nada, ó, três, seis, sete, oito. Tem quatro vagos ainda. Manda uma mensagem pra mim que eu te chamo. Viu? Fale, 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 fale. Fale, fale, fale. Para ficar um pouco mais alto... ... 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 É meio chato Tá tendo pro momento Contra todos Verdade Ricardo, deixa eu anotar a partida que não é fight, entendeu? Confirmando a baixa Obrigado Edson Alvo abatido A melhor escolha Que pode fazer na vida É algo que volta Confirmado É, tem que mandar um oi pra mim Caramba Depois no final da live eu chamo Que que é o garoto Eu mando o convite que é meu lado Pra ver se a gente sentou muito vaga Beleza O ataque tá jogando É Beleza garoto, esse é o Rock e Shine ali Será que é a batida Será que é a batida? Ai, veio quase que uma cara É Granada Mexam-se E aí Geral Aviso Vante inimigo a caminho É É Assassino abatido Ó O King tá matando o tiro Não tá nem acertando o King O King Então já mandei Já mandei a nossa lista de mensagem aí Que tá ali Inimigo abatido Executora derrotada É Não É Que consumiu Ali uma cara muito feia e eu coloquei essa daqui para sarsar meu filho ah 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 o será filmado em ação o cenário restaurar é para ficar tipo pink uma foda é que meu ar condicionado quebrou aqui mano eu estou passando calor aqui para ficar de máscara que eu fiz eu fiz o ar condicionado aqui e estava suave engenheiro abatido você nem sofre mano ultimamente eu não sofrendo para caramba quebrou acostumado com ar condicionado até meus equipamentos trabalham mais em áudio que nem meu eu sei que está trabalhando em 50% da capacidade dele está trabalhando em 30% 20% está alto por causa do calor foda tipo confirmado vamos ver o black avante inimigo acima inimigo morto na próxima aí vai rolar localizar destruir beleza de snipe grana de fragmentação N ty para quem quiser condicionar a lista doаля é só mandar um oi para mim beleza mando um oi condiciono depois que eu mando geralmente Se eu estiver jogando online, provavelmente o cara vai ver. Melhor de entrar no ônibus para fazer live, mas... Valeu a vontade da Black Alps 3. E era para fazer live para acabar com a bola duas horas. Perdeu. Vou fazer a localização destruída e vou encerrar a live. Não faço mais live de 4 horas, 5 horas, 7 horas. Você não está me desgastando. Só está me desgastando e não dá view. As minhas pessoas que estão assistindo agora, não vão ficar assistindo 4 horas de live. Então vou fazer essa aqui e mais uma localização destruída e vou encerrar a live. Vou dar um toque para geral. Se marcar, ainda vou fazer uma live de um ano hoje ainda, porque eu estou sem sono. Aproveitar porque eu estou sem sono. Não, não é, tio? Porque eu dormi nas lives. Alguns dias atrás, estava tão cansado, tio. Eu estava jogando aqui. Dormir aqui, sentado. Verdade, verdade, falou tudo, mas tem algo que passa por mim tudo, eu estou passando um calorzão aqui, bravo, bravo, por que? Eu estava com a luz do setup ligado aqui, nossa, e 4 PC ligado, então imagina, aqui eu vou dar mais para o skin da casa, ultimamente é do mais quente, por causa do PC, do monitor, dos 3 monitor, aí não está muito calor, tá ligado? É, e depois o pessoal não quer entrar para assistir uma live de 4 horas, então eu comecei essa live meia noite, agora é 2 horas, já foi 2 horas de live, mas eu acabo fazendo terminar só essa daqui, eu vou encerrar, porque compensa, né? Nossa, se eu posso fazer uma live de 3 dias direto, a pessoa sexta, salve no domingo, sem dormir, fazendo live, aí eu não sei que estava em volta, Vou fazer uma live de uma semana sem dormir, a pessoa Vamos lá meio Você corre Tá bem? Pode ver esse live grande mano no YouTube, você pode ver uma hora e pouco mano, uma hora e meia. live grande no youtube de scottie channel é lá deles o youtuber famoso é 20 minutos de live só se eu futuramente poder pegar esses vídeos meu editar tá ligado editar e repostar no canal você entendeu seria interessante essas quatro horas de vídeo virar meia hora também uma hora no máximo entendeu eu hoje em dia eu não estou fazendo mais nada tranquilo como se disse aposentado eu tomo umas filmas ai tem filmas de mamoraria de mármore da família eu sou um coitado minha família é bem de vida eu tenho rumo a ficar bem de vida quem sabe no final desse ano aqui quando eu mudar dessa casa que eu moro aqui aí vocês podem ter certeza que o katata ficou rico não lembro eu fiquei sossegado para continuar a swat mas vou estar em uma casa melhor está em uma casa mais da hora tá ligado essa casa minha é da hora tá ligado mas é uma casa mais da hora do que essa carrão já tem um carrão mas outro carrão mais da hora vamos pegar uma mercedes aí eu vou acontecer para o carro esporte para pegar ah então eu vou na perto da praia entendeu mano na perto da praia só vou comprar casa pela internet e na região que tiver internet boa eu vou para aquela região provavelmente eu vou passar o Zé dos Campos eu vou agora em São Paulo sim eu vou passar o Zé dos Campos eu vou muito para o Litoral Norte e lá de São José dos Campos o Litoral Norte é 15 minutos 5 minutos até 15 minutos obrigado São Paulo se eu fosse depender do Youtube das transmissões que eu estou fazendo só ganhei dinheiro aqui pelo patrocinador pelo canal agora também era agora o pessoal fazendo donations que seja um real os gringos aí doam alta mas até então eu não vi nada desse dinheiro ainda e o dinheiro que eu ganhar aqui do Youtube é mais para fazer sorteio com vocês o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer eu quero dinheiro para mim não para mim eu não preciso mais mas para fazer o canal crescer você entendeu mano para mim é interessante as donations de um real o pessoal você põe os moderadores e tudo bravo e a gente fica só calado é igual a tu né igual a tu é igual a tu é igual a tu o cara ser moderador aqui do canal quiser ajudar nós ser ADM da nossa página do grupo do Whatsapp está grande para caramba eu preciso de moderadores novos ADMs novos para trazer mais gente para somar com nós mas para o cara chegar nesse patamar para virar modelador administrador de página tem que correr junto o cara tem que correr junto correndo junto é que eu falo quando o cara é merecedor o cara não precisa nem cobrar a gente mesmo já dá a parada o que eu falo na geral bom muita gente que começa a botar parada agora é muita gente para muito tempo que não entra no canal muita gente para muito tempo o canal está grande para caramba mas mano preciso dar um app no canal o que que é um app? dinheiro para mim poder investir em view porque hoje em dia se você tiver dinheiro para pagar você é famoso rápido você fica famoso rapidinho não é igual eu que estou suando aqui de escrito por escrito escrito por escrito todo mundo olha bravo mano esse bagulho de conseguir escrito os cara acham que é fácil é bagulho louco o cara tem que ter sequência e vai fazendo live esse atual eu faço todo dia de vez em quando no final de semana eu não faço às vezes vou viajar né fazer alguma coisa vou sair com minha rapaziada tomar uma breja tomar um drinks né mano mas agora ultimamente eu quero por querendo dar atenção mesmo aqui enquanto no youtube enquanto na mixer enquanto na Twitch espelho eu não chegar mais ou menos a 5k mano 5k que daí eu pedir para a galera começar a entrar no mixer pedir para entrar na Twitch pedir para entrar em todo lugar que a gente está transmitindo aqui o problema não se a gente abre é isso ai cara pra isso vai ter que estudar muito certo e não ficar escolhendo serviço cara o cara quer conseguir as coisas dele e pessoalmente gente não jovem o jovem com salário mínimo o cara faz muita coisa o cara acha que não faz muita coisa muita gente ganha um salário mínimo pra viver a vida o cara acha que quer entrar no mercado de trabalho o cara quer ganhar muito, tá ligado? agora se o cara tem uma experiência o cara é profissional é outra história o mal do adolescente que sempre quer ganhar, já quer chegar já tipo, pique né mano tipo top, não é assim as coisas vou começar por baixo pra você colher as coisas boas no futuro e quanto mais tempo de trabalho você tiver, começar a trabalhar com 18 anos você se aposenta mais rápido só ter tranquilidade pra fazer certinho não ser porra louca, doidão usar droga, essas coisas, tá ligado? o moleque tem que ser cabeça, certo? o cara cabeça, não usa uma droga, não faz nada só traz alegria pra mim depois impõe o maior igreja aí procurador também vida do cara, mano só dele pra igreja já ter umas amizades boas ele vê que a vida dele, mano já muda muito tá? olha com um amigo de rua, mano que já sabe que o cara já é já é perdido no mundo vai lá fazer amizade com o cara e quando se envolve já se lasca aqui, mano pode ver pode ver que é isso indignoso do CDF CDF entorta rápido o cara entorta rápido depois pra desentortar, mano tá ligado? muito difícil cigarro é que os outros tem muita ilusão nesse mundo que a gente vive hoje eu não tenho eu não tenho pretensão de ter nada ostentar nada pra ninguém, tá ligado? independente se eu tenho dinheiro ou não tá me entendendo, galo? hoje o esquema é ter amor pro próximo e muito humilgado só isso só eu como não tenho amor pelo próximo tenho amor pelos bichos na rua tá ligado? sou muito sou protetor de animal meu, quer ver quer ver eu virar uma onça e mexer com o animal do meu lado tá ligado? ixi, o cara ixi, eu vou pra cadeira, meu vou pra cadeira uns negócio aqui eu sou meio sistemático eu quanto minha esposa também entendeu? não gosto de de maltrato animal não as vezes que nem só de ir na casa da pessoa que nem eu tava conversando com um moleque aí na live aqui eu falei ah, lembra? esses caras que maltrato animal defumação completa ele falou é gato quando entra no meu quincarco põe meu cachorro pra correr o gato mano isso aí é coisa que se faz tá ligado? inimigo morto você vê a pessoa pela palavra dele né mano que ele maltrata animal realmente põe uns bichos pra matar o outro é foda né tio é, isso aí que eu falo pra geral eu já sou eu já tenho uma idade eu sou molequinho já passei por tudo que eu passo na minha vida fui de quartel trabalhei em várias empresas tá ligado? sei como que é o mundo o mundo realmente porque o pessoal acha que o mundo é uma maravilha mano aquele aquele vai morar sozinho que ele não tem a mãe pra ir pro lado dele que ele acorda pra realidade uns acorda chorando outros outros já vem já do berço né mano já vem já morre já deles morrem não leva susto tá ligado? eu falo pra você eu sou um cara tio hoje em dia hoje em dia eu não tenho inveja de nada quando eu vejo o cara com um bagulho da hora mano que legal o que acontece aqui no meu canal que as vezes me chateia tem moleque tá ligado tio entrou rabelou o cara me faz mais like o cara só fica entrando as minhas likes pra me xingar os bagulhos e ficar dando dislike o cara cria sem conta por ficar dando dislike nos vídeos os bagulhos tem essa gente mano que é aquele bagulho de um de cotovelo daquela ambição você tá ligado? não quer ver ninguém bem mano é difícil cara a realidade aí mano tá algum problema com algum moleque aqui tá ligado? o cara chegar o cara tá me desculpa calma vou pedir desculpa pro fonte tal pro xinguei tal vou resolver mano melhor forma não mano o cara já que chega mais já vira aquela bola de neve entendeu? esses bagulho que me chatei mais ultimamente mano aqui fazendo live de resto pra mim mano gastar desde minha vida tá ótimo fui abençoado hoje ganhei um presente da minha esposa que eu adorei foi um presente lá da da vasilha lá da do lá do santo lá do onde a auto mora lá não esqueci o nome ganhei um negócio que fiquei mó contente mano tem um santo na frente ou atrás tá ligado mó contente hoje eu saí minha esposa foi viajar fui sair fui encontrei meus amigos ali na praça fiquei trocando as inteiras agora eu vou pra casa prática minha esposa já chegou tudo pra cá eu peguei tava fazendo um rolo mas minha mulher chegou a morte dos presípios não sei olha que da hora o controle desliga não ganhei mano o canal não tá maior porque eu não tenho missão tava com dois patrocinadores aí um monte de gente tentando derrubar quem derrubou os patrocinadores foram os próprios integrantes da DDL porque eu pedi que o patrocinador como ele tava jogando xbox one eu falei ó tô com o clã montado assim assado no airface se o cara entrou pra mim os cara começaram a maltratar o cara não prejudicou não prejudicou não prejudicou o grupo deles não prejudicou eu tá ligado que era um cara que me dava uns gift card fazia campeonato chegava com dinheiro me chamava pra lá pro centro fazer camiseta fazer adesivo pro clã fazer uma par de coisa tá ligado os cara não pensa nas coisas me ferrado tá ligado mais suave de repente ele volta pelo menos o pain se voltar se voltar as coisas vai ser muito feia vou dar mais liberdade pra eu ficar com intimidade com o patrocinador sem escapar fazer live falar pra ele vai jogar só comigo com os caras você joga sozinho ele vem prejudicado ele vem prejudicado o canal eu sou novo ano que vem vire um adolescente para a menina uma humanidade exigente já trouxe um grupo em tudo que a maneira certa certas pessoas que só querem nos criticar tem uma mente diferente que ele é certa é cara é isso que legal cara que você tá com essa mentalidade entendeu que nem o outro menino falou pô Catata queria jogar o GTA 5 queria queria comprar um One eu queria comprar um HD pra pôr no Xbox One pra jogar com nós baixar o GTA 5 até na live mesmo o Small lá falou te dou o GTA 5 pra você baixar não precisa comprar pra você ver como é que era a galera aí o o moleque tá ligado ficou suave na nave tipo suave na nave falando pra ele dar um conselho vai pegar latinha não sei o que ele falou eu comprei no Xbox One ele ficou catando a latinha é certo tipo isso aí não dá valor mano você acha que o mundo tá perdido mas não tá vendo uns moleque aí que tá cabeça firme cabeça forte não fica dependendo de papai e mamãe pra comprar as coisas tá ligado corre atrás aí o moleque falou pô entregar entregar latinha entregar latinha entregar latinha os cara vai ficar com serviço de mendigo falei é mendigo é matar e roubar não tem como levar um combate aí ele falou a catata vou tentar eu falei mano você demorou pra tentar e agora você tá jogando com nós fala uma foda eu falei pra ele eu morei dos meus homens aqui tem mais de 5 mil reais de jogo é tudo ganhado nos jogos tudo ganhado porque não tem interesse em ter nada de ninguém tem interesse de prejudicar ninguém mano e a galera me conhece sou líder da DDM já faz quanto tempo certo tamo com os clãs montados no One já eu não abandonei a galera pra jogar o One de boa mas não abandonei a galera daqui não você entendeu brother o moleque tava achando que que dependendo dos pais vai conseguir alguma coisa eu falei pra ele vai correr atrás vai correr atrás a cataratinha se vira vai mandar seu homem fazer doce pra você vender e em um mês aí você levanta o dinheiro até do seu xbox One você tá pensando pra ganhar HD você vai ver que você vai conseguir o dinheiro do One rápido fazendo qualquer coisa brother qualquer coisa que te dê um retorno algum é áudio eliminado aquelas que podemos melhorar que nos ajudam ao e não deixar sozinhas nas horas necessárias verdade mano verdade eu tô com vários parceiros aqui fiz uma amizade boa no videogame eu larguei a amizade de rua eu mesmo era um cara que gostava do bar feio do bar na ceteria barata é não pensava nas consequências hoje em dia não mano eu penso em meus bichos dentro de casa aqui acontece alguma coisa comigo na rua aí minha esposa vai ficar sozinha aqui com meus bichos você entendeu? eu já passei por uma situação dessa hoje em dia mano se eu puder dar conselho bom para as crianças aí ó só conselho bom mesmo mano é o que eu vou fazer mano isso aí que se for isso na minha missão com Deus vai ser isso não gosta de coisa errada tio você pode ver lá no grupo da dbmm proibido material pornográfico apologia a troca e material de morte se colocar qualquer coisa sem ser fora isso bagulho de game ou negócio para dar risada e tal colocou expulso mano e com nós não tem duas vezes não não tem duas vezes não as vezes eu dou a chance aí porque as vezes o cara é novato e tá aprendendo aí mano fala que eu sou carrasco eu sou rudo aí eu vou e dou uma chance mas não erra de novo não porque ele não é bobo tá ligado tio é assim que funciona é de afirme né mano porque como eu fui criado sendo dono de empresa então pra mim lidar com liderança com essas coisas de tomar conta geral resolver o problema pra mim é uma coisa normal tá ligado tem muita gente aqui montar eu não fico um mês porque o cara não tem cabeça tá ligado minha galera perdi as contas quantos tergantes a gente tem na ddr perdi as contas todos os jogos que você entra tem nome tem minha galera GTA 5 Ghost Black Alps 2 todos os jogos que entra tem minha galera sem amigo pra mim ficou fraco como é que eu fazia aqui pra manter geral o cara ficava 5 dias sem jogar eu clicava e adicionava o cara que tava querendo jogar quando eu não tinha pegado o ônibus agora eu tô com vaga de amigo pra caramba então agora tá tranquilo deixa eu entrar aqui se mexer mate nossa que mentira mano essas pessoas que querem tudo de mal e já acham que dinheiro sai da água na minha opinião se tivermos água comida casa etc eu vou ver essas pessoas que eu vou cuidar inimigo aviso ponte inimigo a caminho verdade 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 o que eu falo pras crianças ter paciência não ser afobado porque as coisas as vezes as coisas que você quer as vezes o pai não pode dar não adianta querer fazer as coisas erradas pra ter as coisas porque você vai se ferrar mais ainda vai trazer problema pra tua vida tua vida nunca mais vai ser lá mesmo certo não pode se corromper não pode ter tem que ter paciência ah mentira que eu não matei o Dex mentira nossa outra vez verdade avante inimigo avistado ele está morto não 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 acredito com esse tiro nossa nossa que vacilo pai olha o King olha o King olha o King parabéns King esse ai garoto é isso ai é isso ai é isso ai que eu falo pras o cara tava chorando o cara tava chorando na laia pra ter as coisas tá ligado tava falando pra ele mano vai correr atrás cadê ele ficar na esperança as vezes o pai dele tá forcado o cara não sabe ficar chorando por causa das coisas falei pra ele vai no estabelecimento aproveita que se é criança que é mais fácil vai nos barzinhos perto da sua casa aí né padaria essas coisas pode guardar latinha pra mim pra fazer um trabalho de escola tal pra poder me ajudar ou você pode ter certeza que todo mundo vai guardar um saquinho de latinha pro moleque levar embora chega em casa amassa deixa bonitinho arruma um saquinho pra deixar organizado o que que é que você tá usando especialista que mata deixa eu colocar aqui atualizado ó mesmo esquema geral snipe mesmo esquema firmeza não pode usar não pode usar especialista que mata não pode usar coronhada bomba nada sem ser snipe pra matar você entendeu? dragão não pode usar P06 não pode usar localizar e destruir olha o esquema mano nós plantar nós defender neutralizem o objetivo tá nós dois King bora cargas obtidas dois os caras precisam ver a realidade e começar a mudar pelo que elas são ah mentira mano mentira cara meu deus que mentira tio o red ele está morto vamos precisar daquele laquito que dá o tio boa neto perdemos a batalha mas a guerra continua faça o seu melhor frango frango atira dor fique abaixado verdade vai atrás dos seus objetivos tem que começar cedo tem que começar tarde mano que se ferra é uma coisa que você quer fazer pro futuro ser médico o que for trocando de lado tranquilo tranquilo defenda os objetivos defenda os objetivos defenda os objetivos não pode usar esses bagulho velho olha lá esse cara tá rápido mano joga tem um cara de arma aqui ô Samuel oi Samuel se perder a medida da prova eu perco o Ano verdade garoto bom descanso trabalho obrigado aí que os papirões aí que têm trocado esse papo aí ó que você também garoto levamos uma surra Mas não paramos aqui, manda ver Patrulha inimiga Esse cara tá ratão, hein, sério Trocando de lado Tô errando Tô aqui de arma agora Fazer outra estratégia Liberem o objetivo Temos a bomba Olha, tem maluco lá com o perama Tire cuidado e boa noite Tudo de bom para bom Só restou você na luta Mostre-me sua graça sob pressão Levamos uma surra Mas não paramos aqui Manda ver Boa Trocando de lado Vamos ganhar uma Vamos ganhar uma Protejam os objetivos Tem que já matar um deles Logo de cara Ficar três contra três Tirei 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 Tá mais equilibrado o time, tá zoado Objetivo fracassado Preparem extração Podre Suave Localizar e destruir Não é nada pessoal, só negócios É entendido, Seraf Ao trabalho Defendam os objetivos Defendam os objetivos Mas também é assim, Seraf Ardada brava Olha Esse já era Estamos sem tempo, não perdoem Não perdoem Não perdoem Bom trabalho, CDP Cargas obtidas Ah, beleza então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perdemos o enfrentamento, reagrupar e repetir Isso eu fui cagada Mudando o ponto de operação Protejam os objetivos Granada Fragmentação Ameaçada Bomba ativada Perdemos o enfrentamento, reagrupar e repetir Movimento Trocando de lado Destruam o objetivo Temos a bomba Estranco tirador Pare de ter pena de si. Há mais trabalho pela frente. Franco atirador, para baixo. Onde te vi? Mudando o ponto de operação. O quê? Defenda o objetivo. O quê? O quê? Bomba armada, defendam as posições. Inimigo abatido. Bomba desativada. Bom trabalho, CDP. Repita isso e vamos para casa. Inimigo abatido. Trocando de lado. Neutralizem os objetivos. Cargas obtidas. Cargas obtidas. Recursos cibernéticos. E não. 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 Recurso cibernético Recurso cibernético Temos a bomba Desmarcados Mantenham o momento na próxima rodada Tempo de missão estendido Protejam os objetivos Temos a bomba Temos a bomba Que desempenho terrível, CDP Voltem Somos um bando de recrutas Tem live ainda, mano? Se tivesse usado o vonte não tinha ganhado Podia ter usado o vonte podia ter usado Não podia ter usado bomba Se as coisas que o menino lá ganharam Porque o menino me matou com bomba lá também Matar de bomba você tá ligado? E aí já perderam ali Na verdade eles perderam aquela partida Não podia ter usado o vonte podia ter usado Agora sim Não, podia sim Eu vi que você tava de vonte e falei Mano, ele não tá usando por que? Se tivesse usado ali no final ele tinha ganhado Mas tá suave Mas tá suave Os caras tava com 4, nós com 3 Ainda nós sim Mas jogou bem ali Fora que eu morri pra caramba Eu tava morrendo no skill Mó besta, louco Vixe Vixe Minha internet tá zoada Agora eu já vi Eu dei um tiro nos caras Não tá acertando Aí Vixe Rap 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 experiences Inimigo morto Executora derrotada Baixa de nômade Ameaça Puta, apareceu do nada Engenheiro abatido Que colher Não, mano Tudo da hora, até que você me fode, louco Ameaça neutralizada Puta, arma tem mira, puta, porque pra mim não sei jogar com arma comigo As miras voadas daqui Se eu vir ali, eu te mato Não, não, não te pego Da onde você saiu? Que é uma zoada, cara, zoada, mano O último Que difícil Inimigo abatido Marra, velho Cobertura morta em ação Ae, moleque É o terceiro, tá bom Tá ótimo Tá no extremo Tá ótimo O último Jogo de armas. 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 Seraf abatida. Inimigo morto. Inimigo morto. Ameaça. Ameaça neutralizada. Outrider neutralizada. Assassino abatido. Cadáver novo. Apagado. Observador neutralizado. Apagado. E aí E aí E aí E aí E aí Combinando a baixa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ameaça neutraliza E aí 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 É porque é jogo de armas, né, mano? Vou fazer o sniper, eu tô me enrolando. Reviu, comecei morrendo, depois fui buscar o bagulho e passei. Na hora que era pra me terminar o bagulho, eu botei pra trás duas armas. Jogo de armas. Não morreu. Ah, mentira, mano. Ah, como errei esse tiro, mano. Não é, velho. Inimigo abatido. O que é isso? Não acredito. Nossa senhora, é hoje, mano. É hoje. Que isso? Olha lá, porquinha. Certo, tinha batida. E colher. Inimigo morro. Ah, mano, como é que você fez essa fosta, cara? Meu Deus do céu, mano. Outrider neutralizada. Executora derrotada. Alvo batido. Alvo batido. Bom, e aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Observador neutralizado Nossa que é uma rua Puta que pariu Picolé Inimigo morto Executora derrotada Os descendimentos Abul clause Desperdoe B ah mentira Eu tinha dado duas B Azucadas Não é pra você ter matado O cara não Mano Pra eu ter matado os dois que coisa ali ó ó que mentira dei a bazucada do cara e não matou dei outra ó Ah mentira não era pra matar então foda né mano não é fácil não mas geral vamos pra normal agora e vamos ver se nós achamos o jogo é em geral, o negócio não é fácil não sempre ganhava esses combates aqui de de arma é, geral, obrigado a todo mundo aí, tamo junto, fui, valeu tchau